Já sei namorar, já sei beijar de língua Agora só me resta sonhar Já sei onde ir, já sei onde ficar Agora só me falta sair Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer ter Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar, já sei namorar Já sei namorar, já sei beijar de língua Agora só me resta sonhar Já sei onde ir, já sei onde ficar Agora só me falta sair Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar, já sei beijar de língua Agora só me resta sonhar Já sei onde ir, já sei onde ficar Agora só me falta sair Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também, eu sou de todo mundo Já sei namorar, já sei beijar de língua Agora só me resta sonhar Já sei onde ir, já sei onde ficar Agora só me falta sair Eu sou de mim, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de mim, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Eu sou de mim, eu sou de mim Eu sou de mim, eu sou de mim Eu sou de mim, eu sou de mim Tchau. 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 Tchau.